Oi, meu nome é Isabela Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora. Nossa, Isabela, você tá com o mesmo penteado, maquiagem e a roupa do último vídeo? Ainda bem que eu não sou blogueira de moda. Tô mesmo, gente, mas vou contar pra vocês, não tá fácil pra ninguém. O final do ano tá tenso, então gravar um vídeo depois do outro é meio que delay. E vou contar pra vocês, eu fiquei com preguiça de me rearrumar de novo, entendeu? Porque eu já tava pronta, tô ligada. Até tirar esse batom, que por um acaso promete durar 48 horas. Até achar outra roupa, até mudar o penteado, que não é muito fácil. Quer saber? Não sou blogueira de moda, nem de maquiagem, sou de livro, então tamo aí. Aparentemente eu já respondi todas as tags literárias desse YouTube, ou quase isso. É impossível achar uma tag pra eu responder, então tipo assim, é um sacrifício. Sério, eu fico 3 horas no YouTube passando e passando páginas. A que eu vou responder hoje eu achei na página 14. Eu fiquei com o pé atrás quando ela te respondeu e falei, cara, o que o povo vai achar de mim? Mas eu achei a tag tão relativamente divertida, que eu falei, quer saber, vou responder. Eu que tenho pra hoje, não tinha nenhuma outra, né? A verdade é que não tinha nenhuma outra mesmo. Hoje eu vou responder a NSFW Book Tag. Essa sigla significa Not Safe for Work, que é não seguro para o trabalho. Traduzindo muito marcamente, hein, professora de inglês. Basicamente, essa é uma sigla que aparece em imagens, posts, que não são seguros para se abrir no trabalho. Porque se alguém passa atrás, meu filho, né, pode achar besteira. Vai achar besteira. Quem criou essa tag foi dois canais. Então foram dois canais. Look Lane Reads. Valeu o celular, bem na hora que eu tava falando. Look Lane Reads e Chapter Stacks. E o link pros dois canais vai tá aqui embaixo. São dez perguntas ligadas a Not Safe for Work. E vamos lá. Eu traduzi as perguntas, porque eu não achei ninguém aqui no Brasil que já tivesse respondido. Então se você quiser responder, eu vou deixar as traduções das perguntas lá no blog. Porque assim, fica mais fácil do que se eu tivesse que ir traduzindo automaticamente. Tipo, vocês... É, ainda deu pra entender, né? Um. Qual livro você não gostaria de estar lendo se seus pais entrassem sem avisar no seu quarto? Nenhum. Gente, eu sou a garota que ganhou o presente da mãe e o box de 50 tons de cinza. Talvez se minha mãe entrasse e tivesse andado no livro, tipo assim, nossa, muito, muito pesada. E ela ia perguntar, posso ler também? Ou, cara, eu já li. Entendeu? E meu pai finge que não tá nem aí pra essas coisas. Porque, né? O que ele pode fazer? Né? Então, nenhum. Dois. Está rolando uma tempestade horrível lá fora. Qual livro só pioraria a situação? Eu escolhi Red Hill, da Jane McGuire. Não é porque o livro é ruim. Ele ganhou cinco estrelas. É pelo simples fato de que ele é sobre zumbis. Está rolando uma tempestade ferrada. É um morro de medo, de raio e de trovão. Tipo, eu tenho pavor. Então, eu não conseguiria ler uma coisa assim com essa situação. Ainda mais porque eu tive pesadelos com zumbis por conta desse livro. E porque eu comecei a assistir The Walking Dead enquanto eu estava lendo esse livro. Mas, assim, não. Que imagina, todos os barulhos lá fora, eu dormindo tanto pesadelo com zumbi. Não. Três. Você já leu algum livro simplesmente por conta de toda fofoca sobre ele? Sim. Eu escolhi. Escolhi. Fifty Shades of Grey, que é da E.L. James. Eu li esse livro, primeiro, porque eu ganhei o box da minha mãe. Segundo, porque era tanta gente falando, mas tanta gente, assim, eram opiniões muito opostas. Ou a pessoa amava o bendito do Christian Grey, ou a pessoa falava que era o pior livro da face da terra. Então, eu pensei, cara, eu preciso ler esse livro pra entender esse negócio. Eu li em inglês por dois motivos. Primeiro, que era o que eu tinha. E segundo, porque eu queria ver o livro sem adaptações. Porque não existe tradução perfeita, existe a adaptação. Então, eu falei, ó, vamos ler como o livro foi escrito pra ver o que eu vou achar. Eu gostei do livro. Não achei aquilo tudo que muita gente fala, mas também não achei a pior coisa do planeta como outros falam. Eu achei que o livro foi mal escrito. E eu posso falar isso, tipo, porque eu li ele original, o que a autora escreveu. Pelo lado inglês da coisa, ele não é bem escrito. Mas não é aquele terror todo que todo mundo fala. Quase todo mundo fala. Muita gente fala. Quatro, qual a cena mais forçada de sexo ou romance que você já leu? Eu escolhi Louca por Você, da Asi Mayer. Assim, a autora melhorou muito. E eu posso falar isso porque eu já falei isso diretamente pra ela. Quando eu li esse livro, eu achei horrível. O que salva ele é um dos personagens que é o George. Porque o casal principal, todas as cenas são muito forçadas. Seja de sexo, seja de romance, seja de oi entre eles. As cenas são forçadas e eles são maníacos. Precisam de psiquiatra. Depois que a série segue com outros personagens, os personagens desse livro aparecem. E eles estão muito mais saudáveis, numa relação muito melhor. Mas nesse livro eu fiquei tipo, o quê? Cinco, qual livro fez você questionar a sanidade mental da autora? Eu não toco o livro aqui pra mostrar porque eu li ele pelo Kindle e meu Kindle encontra-se morto sem bateria. E não daria tempo de eu carregar pra gravar o vídeo. Enfim, eu escolhi Left Drowning, que a capa tá aparecendo em algum lugar aqui da tela. Esse livro é definitivamente mais pesado que eu já li, incluindo os eróticos que eu já li. E ele não é erótico, ele é New Edward. Algumas cenas dele eu ficava tipo assim, o quê? A autora escrevia com um palavreado, eu li em inglês. E assim, gente, eu tive que usar o Google em alguns momentos porque tinham palavras muito específicas. E eu me arrependi muito de usar o Google Imagens. Quando eu tava lendo, eu tava viajando com os meus pais. Eu comentei isso com minha mãe e minha mãe ficou tipo, oi? Pois é. Seis, por que que eu mostrei assim? Eu não sei, é mania. Você já deixou de ler algum livro que estava pesado demais? Não. Sete, qual personagem literário te faz ter os pensamentos mais not safe for work? Travis Maddox. Oito, mostra a sua capa mais not safe for work, ou ilustração. Eu olhei bem a minha estante e não achei nenhuma capa que fosse assim tipo, nossa, como você anda com esse livro em público. Talvez se eu andar por aí com 50 tons de cinza em público, por mais que a capa não seja tipo, wow, muita gente vai olhar torto. Porque isso acontece na sociedade em que a gente vive, mas enfim. Foi só um pensamento, é porque é um livro conhecido. O livro que eu escolhi não é porque a capa seja tipo, nossa, que vulgar. É porque é o que mais chamaria atenção se eu lesse por aí na rua, no sentido de só a capa. Eu escolhi Simples Perfeição, que é da Abby Gleines. E não tem nada demais na capa realmente, mas assim, só o flash. Tem uma menina de sutiã e um cara com a cara ali, talvez já chamaria muito mais atenção do que deveria ou algo do tipo. Você já leu algum livro erótico? O que achou? Eu já li e não era exatamente o que eu achava. É. Eu esperava uma coisa completamente diferente do que eu encontrei e os que eu li até agora eu gostei. Eu já comentei isso lá no blog, já comentei várias vezes. E até comentei no blog uma vez, porque as pessoas acham muito engraçado o fato de eu ler livro erótico e ser apaixonada pela Disney. Não que isso tenha alguma, tipo, influência numa coisa ou numa outra coisa, sei lá, mas tem gente que veio falar comigo que não tava certo isso. Então, tipo, pra você. Décima pergunta. Você encontrou uma chave de portal? Chave de portal é uma coisa, tipo assim, qualquer coisa aleatória. Vem de Harry Potter. Que você, só de tocar nela, vai parar em outro lugar. Sabe Harry Potter 4? Que ele toca na taça e vai parar no cemitério? Aquilo era uma chave de portal. Enfim, você encontra uma e é isso. Pra qual mundo fictício, eu escrevi fictício, vocês vão ver. Não, não vou ver não porque eu vou editar antes de colocar no blog. Mas enfim. Pra qual mundo fictício você não gostaria de ser transportado? Eu não gostaria de ir pra Panem. 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 Eu não gostaria de ir pra o mundo de Jogos Vorazes. Porque eu tô de boa. Mesmo depois da Katniss tentar resolver os esquemas, ainda assim eu tô de boa. E é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de vir desse lado e clicar em gostei, porque ajuda muito o meu canal. Se você ainda não é inscrito, eu sou a vida deste lado e clicar em inscrever-se, porque você vê tudo onde todo mundo. Se você tem ideias de tag pra eu responder, também comenta aqui embaixo, porque todas as tags que eu vejo do mundo literário, eu já respondi. Eu vou marcar três pessoas pra responder essa tag, mas se você não tava nessa lista, não importa. Sinta-se completamente tagueado. É só porque enquanto eu tava respondendo a tag, eu lembrei dessas pessoas. Eu vou marcar a Karen, do Viajando na Estante, porque faz muito tempo que eu não marco ela numa tag. Eu vou marcar a Pri, do canal It, porque eu acho ela super divertida, eu quero muito ver ela respondendo essa tag. E eu vou marcar a Mari, do Primeiros Espaços, porque eu quero ver ela ficando vermelha, respondendo essa tag. Eu não presto. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!